Ih, mano, o que que eu vou fazer aí? Vou meter um pit blind, né, mano? O que eu fazia antigamente, passa a navalha aqui na lateral, bem marcada, sem degradê nenhum. Pode passar aqui, baixar bem pouquinho, e a barba, só me dar uma emparelhada nela e fazer o contorno. Beleza. Aqui do lado, fazer bem raspadinho mesmo. Isso, na navalha. Na navalha, pode passar na navalha. Não, pode ser na shaver ou não? Não, não, faz na navalha. Na navalha mesmo. Ah, beleza, então. Ah, beleza, então. Ah, beleza, então.